MÚSICA 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 especialista, mais uma especialista aqui, crítica joia de salto joia de dragão evasão e salto mais uma especialista aqui mais uma especialista aqui também, nas perneiras então, pra burlar essa afinidade negativa, então ficou daquele jeito, o crítico tá no máximo reforço de ataque tá nível 6 né, ataque de dragão 4, constituição 4 reforço de vida 3, resistência dragão 3 crítico 3, surto de vigor 3 ataque de raio, não nos interessa, mas tá vindo aqui de partes ali do set disparo normal 2, tempo de esquiva 2 extensão de esquiva 2 também indignação, bênção divina e perícia em ferramentas níveis 1, galerinha belezinha, galerinha, a build correta essa daqui mais uma vez, mil perdões aí por ter postado a build errada, galerinha, errada errada, viu? Acontece, acontece acontece, né? Acontece eu já tinha feito vídeo, né? E não excluí acabei postando vídeo o primeiro vídeo que eu fiz, né? com a build com arco aí com afinidade negativa encarando o nerd gigante mas agora vamos lá tá certo! agora essa aqui é a build correta, galerinha belezinha, galerinha, então é... estamos aqui com 30% de afinidade, né? Ele ali tá postando afinidade negativa mas não tá negativa não, galerinha ele aqui é negativa porque estamos com 30% de afinidade positiva, galerinha então tá ali, 30% de afinidade positiva bora lá então encarar o nerdzão belezinha, galerinha, então vamos lá, partiu! bom, galerinha, chegamos nele nerd gigante é isso aí, galerinha agora com a build correta agora vai agora vai a build correta, galera demos aquela paralisia veneno envenenou poder deixa vim, deixa vim cadê a carne seca pronto agora tá dando um crítico bacana, né, galerinha olha que beleza corre não, nerd gigante vem pra cá, filhinho vem cá, vem nerdzão vem cá, meu filho isso, vem felizmente, galerita eu postei o vídeo errado mil perdões aí a comunidade lá no youtube ficou puta a comunidade ficou irada comunidade lá no utoba utoba, utoba não no face facebook no facebook ficou irada no facebook tá errado afinidade negativa mas não funciona é que não sei o que e eu não tem crítico tira esse crítico agora o negócio tá certinho porque e aí já eu Tá sentindo bem agora, hein, galera Pegar uma pedrinha pra bater a cabeça dele na parede É lógico É, galera E a comunidade Facebook Ficou bolada Pô, que mera Que bosta, galera Infelizmente eu errei no vídeo, né Acontece, eu tinha feito aquele vídeo antes Né, mas Aí eu, pô A afinidade tá negativa Aí eu vou fazer outro vídeo Direitinho aqui, consertando isso E acabei postando o próprio vídeo errado Eu não excluí Mas agora tá direitinho Olha a pedra que eu não achei E a pedra? Tanto lugar aqui pra ter pedra, né Aí, ó Tem pedra Cadê a pedra? Eu não vou ficar Ah, tem uma aqui, ó Aqui, aqui tem Pronto Pedrinha aqui Beleza, vamos tentar Opa Vem pra lá Vem pra lá, nerdzão Bom, ficou nervoso Nossa, defesa tá beleza, né Estamos aguentando pancadas aí Bem bacana O nosso ataque agora tá bem melhor Né, lógico Com afinidade aí positiva Nosso crítico tá uma beleza agora Só que o nerd gigante Só que o nerd gigante Ele fica mudando de área Ô, nerd gigante Eita, agora tá mudando de área Vai pra lá Vai pra cá Voltou lá pro começo Olha que eu já tive lá Vem, nerd gigante Vem, nerd gigante Mantenha a nossa Life no máximo Life no máximo É, né, nerd gigante Di Tagessor Mais parou Volte ela It's Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Para. Vai, sangramento. Ai, na hora que eu ia usar o negócio. Bom, conseguimos quebrar um chifre dele, galera. Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás. Fazer o seguinte, voltar ali para o acampamento, próximo aqui mesmo. Mas, tá bem melhor, galerinha. Agora o crítico tá de boa. Agora tá funcionando, agora tá funcionando, galerinha, nosso crítico. Agora o negócio tá legal. Opa, peraí. Por que não? Agora tá top. Agora tá GG, galera. Agora tá GG, agora tá GG. Ele foi a parte da água. Parte da água é um saco para encarar ele. Eu vou usar lampejo na cara dele. Eu não tô conseguindo acertar nele para tacar na parede. Eu vou usar lampejo. Vou usar lampejozinho. Ah, ele veio para cá. Usar uns lampejos nele. Aqui dava até para tentar acertar, hein. Opa, essa era a hora de tentar acertar. Opa, essa era a hora de tentar acertar. Felizmente, eu tirei a pedra. Eu vou usar lampejozinho. Eu vou usar lampejozinho. E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não fiz na cara desse bicho. Tome. Tome, Nerd Gigante. Toma um pote. Vamos lá. Vamos lá. Comeu um bife bem passado. Peraí, Nerd Gigante. Oxa Saiu daqui Foi pra parte da água Bora atrás Vamos embora atrás Opa, uma pedrinha Tentar, agora vai O Nerd Gigante é bem quieto Não para nos lugares O Nerd Gigante Na água a vantagem é dele, né galera Porque infelizmente eu fico bem mais Lento na água Bem mais lento mesmo Acho que quebrou alguma coisa Quebrou outro chifrinho Eu detesto esse lugar Mas eu não tenho outro lugar Pra enfrentar o Nerd Gigante Só tenho esse Felizmente Tem outro lugar Pra ir A água atrapalha bastante A locomoção Não é o dele Não é a minha Trai ele pra cá Ah, eu vou Sai desse lugar aqui Pera aí Ele não sai desse lugar Vai pro outro lugar Nossa, ele subiu Ah, bota o boneco ali Aê Pronto Olha, nerdzão Tá pra onde, meu filho Tá pra onde, meu filho Será que eu consigo paralisar ele? No sapo Mas ele não para quieto O problema todo é ele parar quieto Ele não para quieto Ele não para quieto Agora que ele parou Ah, Nerd Gigante Fala sério Pelo menos a minha defesa Está uma beleza Eu estou tomando de pancada do Nerd Gigante Está no gibi, galera Bom, já está na caveirinha, galerinha Bora Já encaveirou Agora eu consigo bater a cabeça dele na parede Vou deixar ele dormir Já encaveirou, galerinha Cadê o meu barril Aqui Deita aí, filhão Deita aí, filhão Bater a cabeça dele Aqui, ó Eu acho que vai Tentar botar aqui, ó Vamos lá Cadê o meu... Já vou deixar aqui Carne sequinha Eu acho que vai ali, hein Vamos ver Oi Oi O que é isso? 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 O que é isso?